Povo angolano, boa tarde. Como sempre, quando vejo a minha presença, é porque é uma notícia do povo, notícia de Angola, notícia da nossa terra. E hoje, a minha mensagem é para o povo angolano, verdadeiro filho da terra, verdadeira filha da terra de Cabinda Cunene. Essa é a mensagem para vocês. Povo angolano, eu estou a perguntar. Hoje, vocês viram no YouTube, Ana Nekongo. Se entrar no YouTube, bate Ana, espaço, Nê, espaço, Congo. Congo com capa, que são filhos do reino do Congo. Com capa, vocês vão ver aquilo que eu acabei de meter ali. Congolês invadiram Angola. Nós, no Congo, quando alguém morre, demos respeito. Mostramos a nossa tristeza. Enteramos o corpo com toda a tristeza. E agora, vocês vão ver os vídeos. Gostaria de saber aquele comportamento. Será que há uma tribo em Angola que tem aquele comportamento? No cemitério, pessoas a beber, a dançar, Enquanto que alguns estão a enterrar o corpo? Pergunto eu. O governo angolano está onde? O governo angolano não pergunta. Essa nação vieram de onde? Vocês têm coragem de dizer que são bacongos? Aquele vídeo que eu acabei de meter são congolês? Os que estão a fazer em Angola? Nos cemitérios a beber, a dançar? Enquanto que alguns estão a enterrar? É o costume de Angola? O MPLA que está a mandar, não está a ver isso? Irmão angolano, gostaria de dizer que o MPLA são mão. O MPLA são mão. Muito mão. O MPLA esqueceu um cango angola. O papai Lambo que gritava. O MPLA que informava o povo. O MPLA que está a mandar, não está a mandar, não está a mandar, não está a mandar. O MPLA esqueceu. O comandante Monimambo. O MPLA esqueceu. O comandante Lutiki Sassunda. O comandante Mauete. O capitão João Batista. O Quarta Punza. O Ambrosio Lukoki. O comandante Tioca. O comandante Emilio Guerra. O comandante Pedale. O Mago Velho Yaya. O Mambo Café. O Tieto. O Tieto, o Velho Tieto. Os Foguetão. O comandante Dembo. O Mundo Real. Até estou a esquecer alguns nomes. que tiveram na mata a combater para defender Angola. No Samba Congos. Esses nomes que acabou de citar. Até esqueci-me de alguns. O Papão Dombele Bernardo. O Papão Dombele Bernardo. Que era da unta. O Pascal Lvoano. O Pascal Lvoano. O Velho Jiu. O Papão João. O Papão Capitão João Batista. São todos que combateram. Do MPLA. É porque Agostino Neto gostava muito do desbacão. São eles que fizeram o MPLA. Porque chegasse o osso nessa porcaria de Angola. Onde o Santo Homem Cavediano veio comer. O Catanguejo veio comer. Hoje o Catanguejo está a comer. Enquanto que o Velho Dombele está sentado. Enquanto que o Velho Monimambo está sentado. O Mauete João Batista está sentado. O Capitão João Batista morreu. Que a sua alma repousa em paz. Porque foi posto de lado. O Santo Tomês. Na parte da UNITAS temos lá. O Velho. O Ernesto Mulato. O Velho. O Tony da Costa Fernandes. O Velho Nzau. Nzau Puna. O Velho Tio Ale. O Comandante Gato. O Presidente da UNITAS. O Dr. Isaia Samacuva. São muitos. Até estou a esquecer alguns nomes. Combateram para libertar essa porcaria de Angola. O Papal de Roberto. Os Angola de Luange. Toda aquela gente que tiveram até o Noé. Que morreu na promessa do Uish parece. Toda aquela gente. O Comandante Mabaia. O que foi envenenado. O Velho Johnny Pinocchi. Deram vida para essa porcaria de Angola. E hoje que não morreram. Não combateram para Angola. Vão começar a beber. A gozar nos cemitérios. Onde que está enterrado o nosso povo. Será que é a tradição para Congo? E vocês vieram com essa coisa. Não sei o que. Rasgate. Operação Rasgate. Está a fazer o que? Não estão a conseguir apanhar os congolês. Enquanto que estão a gozar na rua. Com documento a dizer que são bacongos. Os mesmos bacongos que morreram para essa porcaria de Angola. Vocês esqueceram. Os que não são bacongos. Quando estiveram na mata. Não estiveram com bacongos. Que eram vossos comandantes. Há umas semanas atrás. Eu vi um comandante. Estou a esquecer o nome. Que era de leste. De leste. No Mochico. Ele estava a dizer. A maioria dos comandantes. Que foram enviados no leste. Eram do norte. Quando ele enquadrou-se. No MPLA. Ele disse que nasceu em 48. Ele é de Mochico. O tal comandante. Foi ele com o irmão dele mais velho. Enquadraram-se na tropa. No MPLA. Ele fizeram entrevista na televisão. Zimbo. O Zimbo. Ele disse que enquadrou-se na parte leste. Por que não enquadrou-se na Unida? Na altura da Unida não estava. Estava ouvindo na Unida. Mas esteve lá o MPLA. Os comissários políticos. Que passaram por ali. A maioria eram do norte. Ele citou o nome do. O mundo real. Ele citou o nome de. Até ele falou do Ico Carrera. O Lúcio Lara veio depois. Ico Carrera Lúcio Lara veio depois. Ele citou o nome de. Outro que é um solongo também do norte. Era um comissário político. Ele estava a contar. Porque estiveram lá na altura. Os que não deram a vida para Angola vão entrar hoje a roubar, a insultar, até adotar a tribo daquela gente. E nós a ser maltratados em Angola que é a nossa terra. O velho louco de nascimento que combatia dentro de Angola que sai na Tunísia e depois enquadra-se no Congo Brasaville. Quem ele encontrou ali que era o próximo do Agostinho Neto? Que era o antigo do MPLA. Não eram Congos? Não foram para Congos? Os vídeos que eu acabei de meter são Congolês e Angola a fazer como estivessem no Congo, a fazer aquilo na terra alheia. Pergunto eu, os que estão na polícia, será que são verdadeiros angolanos a verem isso e não conseguem acabar com isso? É porque há muita infiltração na tropa angolana, muita infiltração na polícia, na imigração. E o povo angolano não sabe disso? É por isso, o papá Lambo, que falava na rádio na época do MPLA, no Maqui, já não está vivo. Moreu com dores, sofrimento, porque foi postulado por São Tomêncio. Eles morreram com o segredo do MPLA, dores. O velho foi. E temos o velho Makuta Kondo, Makuta Kondo e Angola, a falar. O dia que vocês vão tocar naquele velho, será o filho Angola, porque estamos preparados. Essa história nunca acabou. E aqui fora, eu estou a falar. Vou dizer a verdade a todo o povo angolano de Cabinda Kunene. Os que não sabiam, eu vou dizer. Estão lá os vídeos dos congolês no cemitério, que viram ali qual é essa tribo em Angola que faz isso. Se não são congolês, queremos a identificação de cada um daquela gente. Mostrar quem foi que fez os documentos, como que caíram em Angola e fazem o quê? Isso vai virar mar, vai virar mal. O ruandês entrou no Congo com armamento e a história em matar. É apenas isso. O congolês deixou a terra, abandonou a terra. Querem ocupar Angola? A canção de Angola vai ser o pior do que do Congo, do que do ruandês. Faremos o mesmo em Angola. E não esquece, o ruandês é estrangeiro. Mas nós na nossa terra, como vocês dizem que não gostam de vocês ali, vocês vão aprender que aqui é a nossa terra. Não tenho ódio. É apenas o filho angolano a defender a pátria angolana. E eu estou a dizer ao povo angolano que chegou a hora de defender a pátria. O erro grave que nós cometemos, vimos mulatos da russa, o raço do Congo, o mulato do Congo. Viram, levaram tudo. Os catanguejos estão a tirar diamante de Angola. Até agora, o ruandês quer que o voo, a embaixada entre em Angola. E nós não sabemos quem está a tomar leis de dizer que não deve sair o autocarro de Angola para Tinshasa. Vai beneficiar quem? Esse autocarro que vai sair de Angola para Congo para trazer quem? Será que nós queremos ir no Congo? O governo angolano dá o dinheiro para o angolano que está no Congo regressar em Angola. Ali há muitos angolanos a sofrerem. Essa aqui é a missão dos tempos para o povo angolano. Queremos todos regressarem em Angola. Ninguém quer ficar no Congo. Abraço, povo angolano. Vamos defender isso até na última gota de água. Abraço a todos.